Música Quais são os principais problemas que vocês como alunos da Rural enfrentam diariamente? No caso dos problemas locais mesmo, estruturais, são principalmente questão de iluminação, de segurança, questão de estrutura dos laboratórios, estrutura mesmo das salas de aula. A Universidade Federal Rural de Pernambuco sofre uma série de deficiências que prejudicam a nossa formação e a nossa vivência aqui no espaço da academia. A questão do hospital veterinário, que é bem importante, é ser ressaltado, que ele acaba não funcionando como hospital, e se for ambulatório, não tem emergência, não tem plantão, não tem pessoal suficiente, nem material suficiente. Banheiros que dão um fluido, com a realidade que é dita, e fora que é tudo muito bom, muito maravilhoso, bem como a questão de caso estudantil, bandejão, até segurança mesmo. Qual é o principal, se você pudesse eleger, o que é mais urgente para ser feito aqui na Rural? Eu acho que segurança, eu acho que é primordial para a gente ficar bem aqui na Universidade, até porque tem muitos estudantes aqui que nem passam, passam só o período da aula e vão embora, e não estudam, passam mais tempo, por ter medo dessa questão da segurança. A iluminação é básico, é o que tem de mais básico nisso que é necessário, principalmente pela segurança, tanto dos estudantes quanto dos professores. A partir daí você tem outros pontos bastante essenciais. O hospital veterinário, que atende a toda a sociedade, toda a população a esse FACE, principalmente os que não têm renda para pagar um veterinário. O pessoal da casa de estudantes, a biblioteca mesmo, que é fundamental, salas de estudo, eles têm pontos, então o período de prova é uma disputa e prova para a gente estar aí conseguindo um lugarzinho para a gente estar estudando. A greve, o que você acha dela, dos professores? A greve muito clara, a greve histórica, muito importante, para a gente estar garantindo cada vez mais que a Universidade pública realmente tem qualidade. Então, tem ocorrido um processo de sucateamento das universidades e eu acho que é importante que a gente lute por fazer realmente uma universidade com qualidade, que a gente possa se formando em serviços profissionais, em formamento da sociedade, mas para o bem, positivamente. O senhor Demir, o que é mais urgente hoje na Universidade Rural de Pernambuco? Resolver a questão da precarização do ensino-aprendizagem. Sem essa solução não importa carreira, não importa salário. As condições mínimas, elas têm de ser tomadas pelo governo o mais rápido possível. e decadência cada vez mais da capacidade do nosso corpo. Você precisa dos laboratórios equipados. Você precisa da sala de aula com condições de permanência, condições imbancas, que não existem. Os alunos chamam de sala de aula. A questão do restaurante universitário, ninguém estuda com fome, é questão básica. O transporte coletivo, mas que passa pelas universidades, que o reitor, a reitora, deveria lutar para que eles, que disse bem, os alunos também não cedem. E sobre a greve, o que é que o senhor diz? É sair da greve, mas afrontando que até março ou abril do próximo ano, a presidência, o governo de modo geral, tem que resolver esses problemas emergenciais. Mas, se não houver uma medida urgente, o ano que vem, o segundo semestre, que seria o segundo semestre deste, nós paralisamos a partir do 15º dia de aula.